A décima primeira edição da Feira do Livro assume uma nova identidade visual. Adotam a sigla, FLIFS. E outra novidade é o espaço escolhido para a realização do evento, a Praça Padre Ovidio. Esse ano a feira traz essas duas mudanças, tanto da sigla, a adoção de uma sigla, como a mudança do espaço. Vamos para a Praça Padre Ovidio. Depois de avaliar bastante, a comissão achou que seria um espaço que melhor acolheria tanto os expositores como todo o público visitante do evento. Então, a nossa expectativa é que a gente possa ter um evento ainda mais acolhedor, que possa proporcionar a todos os visitantes um espaço mais favorável. A expectativa é muito positiva, que a gente continue com a visitação crescente que a gente tem tido nos últimos anos, tanto da cidade de Feira de Santana, como de toda a região circunvizinha. Nós chegamos à conclusão que nós precisaríamos aperfeiçoar algumas coisas. Dentre elas, a nova marca, que vai dar uma identidade, que nós acreditamos que vai dar uma projeção maior à feira, trazendo em formato de abreviatura, que é uma tendência, em todos os festivais literários do Brasil. O Sesc está na Feira do Livro desde a primeira edição, então são 11 anos de fato participando da feira. E se durou tanto tempo é porque nós acreditamos que é super válido, está completamente alinhada com a proposta do Sesc, com a ideologia da instituição, com aquilo para que a instituição foi criada. A fim de propiciar o envolvimento ainda maior da população com o universo da leitura e da arte, o Festival Literário e Cultural vem consolidar a importância dessa atividade para a construção do saber. Um esforço coletivo e com muitas parcerias que garantem essa nova edição da Feira do Livro. Nós temos parcerias com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana e diversas secretarias municipais, o Sesc, o Serviço Social do Comércio, a Arquidiocese de Feira de Santana e diversos outros atores e patrocinadores que colaboram com a realização da Feira do Livro. E por isso, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento a esses parceiros. Acredito então que essa 11ª edição da Feira do Livro manterá o sucesso que foi das últimas 10 edições, consolidando esse evento que hoje já é muito importante para a Feira de Santana, fazendo com isso. A Universidade Estadual de Feira de Santana cumpra o seu papel social, retornando para a sociedade valores, ações que são importantes na construção da cidadania e de uma sociedade melhor. A Flifes acontecerá de 25 a 30 de setembro e tem uma programação diversificada. Teatro, palestras, oficinas, shows musicais, lançamento de livros, exposições e, além do mais, serão distribuídos mais de 100 mil vários livros para professores e estudantes da rede pública de ensino, proporcionando um novo espaço para vivência cultural e manifestações artísticas, ampliando assim o acesso ao conhecimento. A e-maião definitiva só discutim esse evento. A alent Im ética,riftos, lançamentos, fatos, alternativas, biompingas e filUFFETA, A CIDADE NO BRASIL